Senhores, temos novidades aqui sobre Armory Ford, o jogo tá bem padrão, recebeu um novo update aí, finalmente saiu do acesso antecipado, até que enfim né, mais de um ano depois, só que tem um porém aqui, porque ele saiu do acesso antecipado, foi lançado, porém ele não chegou no PS5, que era a promessa né, e aí evidentemente o pessoal tá muito revoltado com isso, vem comigo que eu vou te explicar direitinho essa situação toda. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff, e hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Armory Ford e sobre uma notícia que parecia inicialmente ser uma excelente notícia, só que depois virou aí tema de discussão, aliás de muita discussão nas comunidades, nos fóruns e tudo mais, que é o fato do jogo finalmente ter sido lançado oficialmente, que era uma coisa muito aguardada, ele finalmente saiu do acesso antecipado, como eu falei, com atraso, é importante lembrar, já que era pra ter sido lançado em maio, mas enfim chegou né. E agora que ele chegou, a pergunta é a seguinte, cadê o jogo no PS5? O pessoal aí nos fóruns, nas comunidades, tá todo mundo questionando a boêmia, só que até agora ninguém disse nada, ninguém se manifestou e tal, então vamos lá né, vamos entender o que é que tá acontecendo aqui afinal de contas. Então senhores, como sempre é importante dar uma contextualizada aqui, pra quem caiu de paraquedas no vídeo, então pra quem não lembra, o Armory Ford, ele é o novo lançamento da franquia Arma, e ele é basicamente um laboratório, ele é um rascunho do que deve vir a ser o Arma 4, ok? A parte boa nisso é que é uma plataforma totalmente aberta a mods na própria comunidade, que decide o que quer criar, e eles criam à vontade, tem um editor bem robusto dentro do Arma Reforged, é mais ou menos como acontece com o Operation Harsh Doorstop, sacou? É uma espécie de Wikipedia, o pessoal vai criando, vai editando lá dentro, enfim, vai transformando tudo aquilo. Então assim, é um jogo que promete ter conteúdo infinito, e muito conteúdo criativo, diga-se de passagem. Esse jogo ele chegou em acesso antecipado, pra PC e pra Xbox Series, chegou em maio de 2022, fiz vídeo aqui falando a respeito e tal, e ele chegou com a promessa de chegar ao PS5 em maio desse ano, que seria teoricamente junto com o lançamento oficial do jogo, né? Pois bem, o jogo foi lançado oficialmente agora, em 16 de novembro, com 6 meses de atraso, aliás, ninguém da Boêmia justificou esse atraso, simplesmente atrasaram e não falaram nada a respeito, e agora eles lançam sem aversão pra PS5 e também não dão justificativa nenhuma. É assim que funciona o negócio. E aí eu não preciso nem dizer aqui o quanto que a comunidade de Playstation tá irritadíssima com essa situação, porque evidentemente eles queriam ter acesso ao jogo, né? Só lembrando que eu vi alguns produtores de conteúdo dizendo que esse jogo ele não tinha saído pro PS5, porque o PS5 não aguentava rodar o jogo e tal, outros dizendo que não saiu porque o jogo era exclusivo pra Xbox, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu volto aqui mais uma vez pra poder esclarecer esse negócio todo, porque basicamente tudo isso que vocês estão escutando aí, caso vocês tenham visto isso em algum outro canal, isso é mentira, pessoal, beleza? Isso é pura desinformação. O Armory Ford, ele foi lançado primeiro pro Xbox, porque o Xbox ele tem um programa voltado pra jogos em acesso antecipado, que é o Xbox Game Preview. E a Sony não tem isso, a Sony ela não aceita jogos em acesso antecipado na loja dela, e é por isso que o jogo ele não foi lançado simultaneamente nas duas plataformas, ele saiu primeiro no Xbox por conta disso, porque a Microsoft dá acesso a esses jogos em acesso antecipado, entendeu? Só que claro que o pessoal aí da guerra de console aproveita esse tipo de coisa pra poder criar uma narrativa em cima, aquela coisa toda, que o meu console é melhor que o seu, só roda no meu porque o seu não aguenta rodar e tal, putz, é foda, bicho, é foda. Mas assim, independente de qualquer coisa, o Armory Ford é um jogo muito interessante, ok? Ele tem muito conteúdo, exatamente por esse motivo que eu disse agora, a comunidade vai criando livremente. O jogo tem pouco mais de um ano de vida, mas tem conteúdo assim, sabe, que não acaba mais, é muita coisa. E tem outra coisa também, né, a Bohemia trabalhou muito bem o jogo, trouxe quatro grandes updates aí, que melhoraram bastante a qualidade do jogo, de uma forma geral. Hoje a performance dele tá bem melhor do que era no lançamento, então se por acaso você jogou ele na época do lançamento e achou que a performance tava meio esquisita, volta a jogar hoje que você vai perceber que o jogo melhorou bastante, ok? Eu vou fazer um vídeo aqui dedicado, né, falando só sobre esses novos conteúdos, principalmente do novo update, que é do update 1.0.0. E aí eu vou falar sobre os novos mods também, enfim, tem muita coisa nova que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco a respeito, ok? Então, como eu tô dizendo, o jogo em si, ele vale a pena ser testado, é um jogo super interessante. Lógico que aí tem uma questão também que é relacionada ao preço. Eu vejo muita gente reclamando do preço do jogo, porque hoje ele tá custando R$99,00 na Steam e tá custando R$112,00 no Xbox. E aí assim, o que é que eu acho disso? Eu acho que na Steam não vale, né? Eu acho que na Steam realmente não vale porque você tem outras opções com valores menores, vários outros jogos em acesso antecipado. A Steam é lotada de jogos de tiro tático. O PC, né, de uma forma geral, tem muitas opções. Então, eu acho que na Steam realmente não vale a pena. Aguarda uma promoção e pega que fica tudo certo. Porém, no Xbox, eu acho que vale. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque no Xbox não tem opções, né? A gente não tem lá muitas opções. E com certeza, o Armory Ford é uma das melhores opções. Então, por R$112,00 eu acho que tá valendo sim. Evidentemente, se você puder comprar uma promoção, melhor. Mas se você tiver sem paciência pra aguardar uma promoção, pega que tá um valor bem interessante. Esse aí de R$112,00, beleza? Então é isso. Comenta aí embaixo se você tava aguardando o lançamento do jogo no PlayStation 5. Eu lembro que naquela época surgiram também uns rumores de que ele seria lançado pro PS4. Mas eu acho meio difícil. A minha aposta é que ele deve chegar só pro PS5 mesmo. Mas mesmo assim, parece que vai atrasar. E até agora, a Bohemia não falou nada. Mas, como sempre, assim que eles se pronunciarem, que disserem alguma coisa, eu venho aqui, faço um vídeo e a gente conversa a respeito. Beleza? Então é isso. Comenta aí embaixo e vamos conversar. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.